Cães e gatos abandonados nas cidades é uma realidade lamentável. Muitas pessoas têm a ideia de que apenas ter um cachorro, ter um gato, não. Mas o fato de ser tutor implica também grande responsabilidade. A Ivone de Oliveira, há muitos anos, trabalha com esse segmento. Ivone, como que é hoje o teu dia a dia? Você falava comigo ainda há pouco aqui com realidade a cães abandonados, que muitas vezes você pega dinheiro do seu próprio bolso para fazer tratamento e etc e tal. Isso aí é um sacerdócio, não é? É mais ou menos isso, Beto. Obrigado pelo espaço, né, da gente poder de novo estar falando dessa situação. Parece uma coisa que a gente nunca para de falar, não para de acontecer. É incrível, por mais que se faça campanhas em todos os sentidos, né, as feirinhas e tudo. O povo está demorando muito a se conscientizar disso, está difícil. E quanto a que tu estava falando, Beto, é realmente, nós que somos voluntários, eu sou da voluntária da ONG, SOS Vira Lata, sou da Causa Animal, trabalho, eu tenho um trabalho à parte, né, eu tenho meu trabalho, esse trabalho ele é voluntário. Tem gente que acha, que nos procura achando que a gente tem compromisso, obrigações, de ir lá, de recolher, de cuidar, de tratar, de medicar. E quando a gente pega e faz alguma coisa assim, é do nosso bolso. Tu me encontrou agora, tu viu que eu cheguei agora em casa, eu estou chegando, porque eu fui atrás de comprar telinha para botar na grade aí de uma casa, de uma pessoa que recolheu 10 filhotes, a grade da casa dela é larga, eles estão passando e indo para a rua. Ou seja, a pessoa não está com condições de fazer, eu estou tentando ajudar. vi que ela era uma pessoa boa, de bom coração, porém de poucas posses, não que eu tenha, mas a gente se endivida, dá um jeito, se endivida, parcela no cartão, aquelas histórias, né. Mas voltando ali, Beto, olha Beto, está complicado a nossa cidade, estou muito triste que a gente continue ainda sem ter a castração do município. Desde o início do ano, a gente está sem castração pelo município, acabou aquelas 3 mil que o prefeito Clésio tinha dado e até agora nada. Então está cheio de cachorro aí na rua, procriando. Isso significa que nós vamos ter mais problemas daqui pra frente, que a coisa não para. A única coisa que a médio e longo prazo vai diminuir, essa quantidade de animais de rua, é a castração. E a gente está sem cidades bem menores que a nossa, e Sara, por exemplo, é direto, não para, não acaba. Eles têm um centro deles mesmo de castração, não para e nossa, é assim, eles terceirizam algumas clínicas, terminou, acabou, e fica a gente nessa mendigação. Desde que parou, eu, eu, particular, eu já castrei mais de 12 do meu bolso. 12? Mais de 12 animais do meu bolso. Você castrou? Castrei. Um eu te mostrei agora ali, né, o que apareceu ali, tal, tal, enfim. Mas, Beto, está difícil, as pessoas têm que se conscientizar que isso é um trabalho da sociedade, da comunidade, de todos. Não é, se tu viu um problema na tua rua, tem um cachorrinho abandonado, tente fazer alguma coisa. Tu viu atropelado, tente fazer. Não adianta só ficar chamando a ONG, só ficar querendo empurrar pra cima de outras pessoas. Tenta fazer a sua parte. Pega, leva numa clínica, faz videozinho, faz foto. Depois faz campanha, tenta arrecadar. Tem pessoas boas que ajudam a gente. Ainda tem? Graças a Deus. Ainda tem, até porque eu recebi, na verdade, ontem o pedido de uma senhora, que ela disse que o cachorrinho dela foi atingido por um tiro. Deram um tiro, atingiu a perna do animal. E ela pagou 400 reais pra fazer limpeza, só que tinha que fazer uma cirurgia e ela não tinha condições pra isso. Falou comigo, eu até entrei em contato com alguém, colocaram em redes sociais, mas em seguida ela já me disse que alguém se prontificou pra pagar essa cirurgia. Então, quer dizer, apesar disso, tem muita gente boa também, não é? Se não fosse essas pessoas boas que dão esse respaldo, olha, te confesso, eu tô há 15 anos nessa, de voluntária, é desgastante. Tem época que tu chega e diz, não, deu, vou parar, tô no meu limite, tanto financeiro quanto emocional. Mas aí aparece alguém assim, que diz, não, eu vou te ajudar, vou te abraçar, eu vou te ajudar nesse caso. Aí te dá aquele gás. Começa de novo. Aí tu não, é uma coisa de Deus, né? Eu sempre digo, não adianta, são anjos de Deus. Se Deus bota na tua frente pra te socorrer, pra te ajudar, faça a sua parte, faça. Olha, Beto, olha lá na frente da minha casa, a gente tá do outro lado, um potezinho lá de água, tá vendo? Tô vendo, sim. É 24 horas, potezinho d'água. E aqui passam muitos cãezinhos de rua. Até cães e gente que eu sei que não tem condições nem de pagar ração, solta, eles vêm aqui do lado de dentro do muro, eu tenho uma lata de raçãozinha ali, só pra esses. E haverá no final de semana, na verdade, amanhã, sábado, mais uma feira de adoções. Eu queria que você falasse a respeito dessa feira, por gentileza. Perfeito, Beto. Então, a gente tem uma parceria com o Nações Shopping, né? Já desde que o Nações veio aí pra região. E todo segundo sábado do mês, a gente faz, a equipe da SOS Vira Lata, a gente faz a nossa feirinha de adoção. Cães adultos, filhotes. Os adultos, inclusive, a gente leva castrados, alguns até já vacinados, né? E a feirinha acontece todo segundo sábado do mês, o ano inteiro. Então, amanhã é o segundo sábado do mês, a gente vai estar lá. Então, quem estiver aí nos assistindo agora, for pessoa de consciência, de responsabilidade, não adianta ir lá pelo impulso, sai aquele filhotinho e sai com filhotinho. Daqui a pouco o filhotinho cresce. Aí o filhotinho não quer mais, não agrada mais. Aí vai pra rua. Ah, é o que tem acontecido muito. Então, a pessoa tem que ter responsabilidade, consciência, fazer a sua parte. Entende, Beto? Então, a partir das 11 horas da manhã, até as 5 horas da tarde, a gente vai estar lá no Nações Shopping, aguardando pessoas de bom coração, que tenham consciência do que estão fazendo, que saiba que ter um ser vivo, um animalzinho, se não quer que o animalzinho faça xixi, cocô dentro de casa, se não quer gastar, compra um de pelúcia. Não vai pra lá encher o saco, tirar a chance do cachorrinho ser adotado por uma boa família. Porque teve casos de pessoas, Beto, que chegou lá 11 horas da manhã, adotou um filhotinho, botou do barco do braço, feliz da vida, ou parecia que ia ser o lar dos sonhos. Chegou no domingo, ligou, ah, ele fez cocô, ele fez xixi, dá pra pegar de volta? Se a pessoa tirou a chance daquele animalzinho, receber uma família de verdade, que amasse ele de verdade, e se esse animalzinho amanhã depois tiver uma doencinha, alguma coisa, e aí? Morre a míngua. Morre a míngua, porque são gente que tem, então tem que ter responsabilidade, consciência, conversa entre família, não adianta a menor de idade lá, que a gente não doou pra menor de idade, só pra adulto, casa, tem que ser casa cercada, a gente vai verificar depois, não a gente vai lá e mentir, dizer que mora em uma casa toda muradinha, depois a gente vai lá visitar, a casa ela nem cerca tem, a gente não doa pra casa que não é cercadinha, porque o que importa pra nós é o cachorro receber comida, água, alimentação, carinho e segurança, senão ele vai voltar a ser de rua, como ele chegou na nossa mão. Tá bom, muito obrigado Ivano de Oliveira, então amanhã todo mundo convidado pra essa feira de adoções, aqui no Nações Shopping, responsabilidade, segurança, e alô autoridades, castração é fundamental, urgente.